E aí galera, Tubarão na área, tudo bom vocês hoje? Mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá sensacional Nós vamos em busca aqui de tentar deixar esse Tubarão robô aqui no nível máximo, mas estamos chegando perto galera, estamos chegando perto Rapaziada, postei o vídeo mais cedo, topzera demais aí de Hungry Shark, evolução, se você não viu ainda, cabana aqui, você corre lá e assiste rapaziada O bom desse jogo galera, é que você não precisa ter internet pra jogar, dá pra você jogar offline, tá vendo ali, o erro de conexão, beleza? Eu não tô conectado na internet, isso é muito bom cara, muito bom mesmo, e vamos lá cara, depois conecta na internet, você pega seu progresso ali de boa, tá? Você não perde, pelo menos comigo aqui tá sendo assim, tá? Pelo menos comigo tá sendo assim, nós vamos com tudo aqui fazer uma brincadeirazinha aqui E vambora galera, vambora, que o foco é deixar ele no nível máximo, mano, deixar ele no nível máximo porque o bichinho é carne de pescoço aí, beleza? Show de bola, ele pega essa rebomba aqui tranquilamente, ó, haha, moleque, aí sou, aí já é, bingo parceiro Letrinha aqui ó galera, letrinha aqui, show de bola, pega aqui essas paradinhas mais tranquilas aqui, ó, explode aqui tudo aqui Beleza, vambora rapaziada, vambora, que daqui a pouco a gente pega um febrão aqui de ouro aqui Ó, ó, aí não, aí não, aí não, beleza, tá maneiro, vambora aqui dessa aqui, pega o baleião, já vamos pegar já, vamos pegar já, já Mega Febre, galera, já, já a gente vai pegar Mega Febre, vamos lá que a gente esteja num lugar legal aqui pra gente poder pegar Uma Mega Febre bolada, ó, Mega Febre aí, ó, show Mega Febre não, a Febre de ouro, né? Mega Febre, será que vem agora, galera? Será que vem agora? Vambora rapaziada, vambora, sobe aí, ó, Mega Febre, falei pra vocês que quer pegar a Mega Febre aqui tranquilamente? Vambora rapaz, o bichão aqui é carne de pescoço, malandro, olha Caraca, malandro, pega aí, ó, desce aqui, que aqui tinha umas paradas da hora aqui, hein, galera Eu tinha visto uma parada da hora aqui, beleza, show de bola Vambora, não sei nem se eu subi de nível aqui, não vi, não deu pra mim ver aqui, olha quanto nós já fizemos aqui, ó 2 milhões de pontos aqui, pega esse baleião, esse otário, esse baleião que fica atrapalhando a gente aqui, ó, quebra aí, ó Show de bola, pega, garoto, pega tudo, mais Febre de ouro, rapaziada Mais Febre de ouro, isso é muito bom, porque a gente vai conseguindo os itens da hora aqui, moleque Vambora, passa tudo aqui, ó Pega baleião aqui, show de bola, pega outro baleião aqui, ó, detona geral Será que a gente consegue daqui a pouco outra Febre de ouro, rapaziada? Pega aí, ó, beleza, vamos descer aqui, vamos sapecar todo mundo aqui embaixo aqui Beleza, show de bola Caraca, é muito lixo aqui, ó, pegamos Tubarão Touro aqui, né Beleza, mais Febre de ouro aqui Ainda pegamos o caixote aqui, pra ficar bonito aqui a parada aqui Show Moleque, olha isso, rapaziada Olha isso, olha a nossa pontuação aí, ó, show de bola Beleza, pega aqui, ó, a mamãezona, boa Pô, tinha que vir um, ó, vamos entrar aqui de novo aqui, galera, vamos entrar de novo aqui Agora a gente vai subir, conseguiu uma joia, né Pega o crocodilo aqui boladão, crocodilo boladão Pega outro tubarãozão aqui, ó Agora subimos de nível, né, galera Agora subimos o crocodilo aqui Show Vamos entrar aqui, ah não, pensei que aqui dava pra entrar Não dá pra entrar aqui Pega esse crocodilo aqui, beleza, show de bola Sobe, tuba Passamos aqui, ó, na Febre de ouro, beleza Não dá pra descer, vamos ter que subir, cara Quebramos aqui, ó, boa Caraca, não dá pra quebrar aqui não? Quebramos Caraca, malandro Hi, hi, eu não lembrava desse lugar aqui não, galera Eu não lembrava desse lugar aqui mesmo Quebra o barco da polícia, cara Não tem polícia certa aqui não Os drones aplicaram um montão de tiro na gente, hein, galera Um montão de tiro na gente aqui, beleza Show de bola Vambora aqui esvaziar aqui, ó, beleza Explode todo mundo aí E dando tiro na gente, rapaz Safado, malandro Safado dando teco, 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 malandro Quer explodir a gente Explode ele Já usou aquela parte lá, beleza Show de bola Vambora, galera Vambora aí, ó Febre de ouro de novo, cara Febre de ouro de novo Porra, não gosto de febre de ouro, mano Ah, moleque Pega aí, ó Show de bola Já acabou também a febrinha rápida, né, galera A febrinha rápida aqui Vambora, esse setor aqui é sinistro, hein, galera Esse setor aqui É um setor bolado Vambora aqui, ó Show Pega aí o tubarão branco Baleza Vamos subir aqui, ó Boa Ó, rebaleão Setor da rebaleia Setor dos tubarões e baleia, galera Setor dos tubarões e baleia A gente detona geral aqui Beleza Show Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega a bola aí, ó Pega o tubarão aqui Baleia aqui, ó Explode aqui Tá maneiro Bora Agora vamos direto aqui A gente podia pegar as paradas aqui, né, galera A gente podia pegar as paradas aqui É, até que a gente não fez muito ponto não, hein, rapaziada Até que a gente não fez muito ponto não Pensei que a gente ia estar fazendo mais Beleza Vamos ver agora aqui Que a gente pegou a febre de ouro aqui A gente pega aqui, ó Explode ele Não explodimos ele, mano Não explodimos esse puto, mano Impressionante isso Bora Mete o pé aqui Mete o pé Não deu pra explodir Não explodiu A gente desce aqui Que aqui tem bastante coisa por aqui, né Pega aqui, ó Beleza Show Caraca, malandro Agora sim Agora explodi geral aqui Peguei letra Peguei tudo que tem direito aqui, galera Tudo que tem direito aqui Aí sim Aí sim Outro caixote aqui, ó Boa Já pegamos três caixotes já Sem olhar no mapa, galera Sem olhar no mapa Beleza Pega aí, ó Pega esse megalodonte aqui Febre de ouro de novo Desce aqui, ó Agora a gente vai conseguir Uma correntezazinha aqui Pra gente poder pegar as paradas aqui, ó Show Show de bola Travou aqui Meu pai do céu Beleza 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 O bom que essas bombas aqui, cara A gente não se preocupa Que a gente destrói, né A gente destrói essas bombas Cada um tem uma habilidade, né, galera Cada um tem uma habilidade aqui Boa demais Se a gente conseguisse a mega febre aqui Seria da hora, hein, galera Seria da hora mesmo Tá cheio de bagulhete aqui, ó Consegui Boa Aí sim, galera Aí sim Sobe aí, tuba Sobe Pega aqui Essas paradona aqui Boladona aqui, ó Pega aí, ó Ô, moleque Explodi ele Ganhei gema Beleza Ó, rapaziada, ó Olha quantos milhões aí nós conseguimos fazer Aqui nessa brincadeira aqui, hein Mega febre de ouro É mega febre de ouro, né Muito bom mesmo a mega febre Vambora, moleque Tem todos os tubarões, né, cara Não, tá faltando só aquele lá, né, galera Tá faltando só aquele tubarão lá Explodi aqui na parada aqui Vamos gastar uma Uma joiazinha aqui De boa Eu não aconselho vocês a gastarem, tá Eu só tô gastando Porque eu tô gravando, beleza Vocês juntam essa parada aí E não gasta, tá Não gasta Sobe aí Vamos subir Opa Desce aqui por baixo aqui, beleza Cheio de bola Pegamos aqui um do mano aqui, galera É, por aqui é ruim Por aqui é ruim Nossa vida Tá indo embora muito rápido, né, galera Conforme você vai Vai ficando mais tempo no mapa O mapa vai te sacaneando, né, galera O mapa vai te sacaneando aí, ó Não tem comida Ó, morri de novo Vamos lá, vamos de novo Quantas joias? Vamos ver Duas joias aqui, beleza Cheio de bola Isso aí Quanto mais tempo tu vai ficando no mapa aí, né As comidas vão sumindo, né, cara Esse é o grande detalhe da parada Vamos lá Pega a mamãezona aí, ó Febre de ouro, beleza Show Esporte tudo que tem direito aqui Vambora, descendo por aqui Beleza Ih, moleque Aí sim Aí sim, pego Caraca, aqui tem bastante coisa, hein Aqui tem esses bagulho aqui É sinistro, né Esses peixes aqui, né Esses peixes aqui É carne de pescoço, ó Pega aí, ó Boa Cara, a gente faz umas triturações Do mal, mano Faz umas triturações Do mal mesmo Beleza Show de bola Tem que ir pra cá, galera Tem que ir pra cá Vamos lá Pega o crocô de lão aí, ó É aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó Pega ele Pegamos ele de boa Vambora direto aqui Sobe Sobe o tuba aqui, ó Pra direita aqui Pega o crocodilo aqui Beleza Show Pegamos outra joinha, hein, galera Pegamos outra joinha aqui, ó Vambora Sobe o tuba Tu fugiu por aqui, né É um labirinto sinistro, né Cara Aí tu não sabe Pra onde que tu tem que ir Vem, ó As paradas doidas da porra Aqui, ó Que a gente sai aqui, ó Pega Caraca, malandro Como é que sai aqui Esse bagulho, malandro Pegamos outro crocodilo aqui, ó Beleza Show de bola Desce aí, tuba Vamos pra cá Boa Aí sim Agora sim Achei o local Achei o local pra sair Bonito Vambora, malandro Isso aí, ó Consegui bastante coisa aqui Explode aí, beleza Que a gente não tinha vindo ainda, né Primeira vez Joiazinha aí, ó Show Pra completar, né Nossas paradinhas aqui Opa, tá atirando na gente Caraca Passei igual uma flecha por ele, mano Passei igual uma flecha por ele aí Beleza Show de bola Sobe, tuba Vambora Desce aí Caraca, ó Ó Dois Subi de nível ainda E peguei a febre Galera E peguei a febre Subi de nível ainda Peguei a febre de ouro aqui Pega o rebaleão aqui Boa Explode Outra joia, galera Muita joia que a gente ganha aqui Na brincadeira aqui, cara Tá de parabéns à empresa Dá pra você brincar de boa Sem ter dinheiro, galera Sem ter dinheiro Tá Esse é o grande detalhe da parada Se tu tem dinheiro Tu gasta Faz Se diverte aí Mas se tu não tem Relaxa, galera Se tu não tem Relaxa Porque É de boa, tá É de boa, tá Ah, perfeito Eu explodir ele Eu não explodir, cara Aí complicou Aí complicou Beleza Show de bola Vamos ver isso aqui Pra cá não tem nada Cai aí, garoto Pega esses otários aí Vambora aqui Por cima do navio Aqui, ó Já cai geral aqui Já pega geral aqui Boa Eles ficam atirando na gente Né, cara Que safado, né, malandro Merece o que? Merece morrer mordido, malandro Morrer mordido aí, ó Beleza Show Pegando tubarão branco aqui, ó Caraca, malandro É uma destruição Vixe, é o cano de spamanga, malandro Ah, não era pra subir aqui Mas tá maneiro Vambora Vambora Aí sim Cai aqui, ó Beleza Pegamos geral aqui, né, galera Pegamos geral aqui Uma limpeza aqui Vamos descer Porque Eu vou pegar a febre de ouro agora, mano Vou pegar outra febre de ouro E vou pegar a mega febre Quer valer? Fico olhando, rapaziada Fico olhando, ó Febre de ouro, ó Febre de ouro Falei pra vocês Que ia ser a febre de ouro aqui E eu ia pegar a mega febre agora, ó Ó Ó Caraca, cadê a mega febre? Vem a mega febre, papai, vem Ah, moleque Show Show de bola Agora a gente sobe aqui Pega tudo que tem direito aqui, galera Pega tudo que tem direito aqui Desce pra cá Pega esse tubarão aqui Caraca, malandro Olha isso Hi, 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 hi Aí sim, malandro Aí sim, ó Senti firmeza na parada aqui, ó Explodi ele Já peguei a febre de ouro aqui, ó Vambora aqui de novo aqui, ó Beleza Show Caraca, muito top, malandro Muito top mesmo É muita velocidade Beleza Eu juro que eu pensei que tinha uma Travou aqui, galera Travou aqui Pega aqui Ah Vambora, vambora, vambora Passa pro lado de lá Passa pro lado de lá Não era pra voar, cara Não era pra voar Cai, cai Beleza, show Que aí a gente pega esses humanos aqui, ó E salva, galera E salva, ó Nossa vida indo embora Será que vai dar? Será que vai dar? Beleza Eu queria apertar o turbo, galera Porque Quando você aperta o turbo Ele voa, né Ele voa Pega aí, ó Show Pegamos aqui, ó Beleza É Vamos morrer no alto Até cair Já era, moleque Já era Mas fizemos 17 milhões aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Foi topzera demais Não vou gastar joia aqui Porque vocês já viram, né Não vale a pena gastar joia aqui Olha isso, ó 24 de nível Será que foi com 26? Vamos ver Nível 26 aí Nosso recorde Foi 28 Caraca Topzera demais Então, rapaziada Tomo junto Abração Fui